O controleiro de meio ambiente e a Polícia Federal fazem uma operação contra o desmatamento e as queimadas em terras indígenas em Mato Grosso. Os agentes flagraram movimentação de caminhões e tratores dentro da terra indígena, areões, e procuram pelos infratores. Árvores como IP Roxinho e Jatobá foram encontradas cortadas. Um grupo de brigadistas cuida do combate ao fogo. Quase toda a área já foi atingida pelas queimadas. Os desmatadores usam o fogo para explorar ilegalmente a terra. Segundo dados do INPE, a terra indígena areões é a área com mais focos de calor em Mato Grosso e a segunda no ranking do Brasil.